E aí pessoal, qual é a chance e o que falta para Matheus Vital vir a Porto Alegre? Ele será ou não o jogador do Grêmio? Vamos falar sobre isso, tem muita informação por aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de 4 mil reais por mês na segurança de casa e 100% online? Pois é, existem milhares de vagas para esses trabalhos, mas poucos conhecem. É perfeito para quem busca uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal e não é preciso ter experiência. Clique agora no link da descrição para assistir a apresentação dessa oportunidade. Descobre todos os detalhes e claro, comece a trabalhar ainda hoje, gente. Ainda hoje você começa a trabalhar. Gente, Matheus Vital. Lembrando, não deixem de se inscrever aqui na Terra de Gremistas. Estamos aí começando esse trabalho de membros aqui com sorteio de camisas, uma série de situações. Aqui no primeiro comentário tem Terra de Gremistas e a gente está ajudando instituições sociais. Vale a pena, vale a pena. Conheça Terra de Gremistas, que é o plano de membros aqui do CCD. Não deixe de conhecer. Mas eu quero falar do Matheus Vital, vou falar de Matheus Vital. Por quê? Fui atrás de informações, eu não consigo entender por que ele não é prioridade e por que existe sim alguma desconfiança com relação ao futebol do Matheus Vital. Matheus Vital, para quem não lembra ou para quem não conhece, ele tem 24 anos. Ele começou no Vasco da Gama, seleção brasileira sub-15, sub-17, sub-20. Jogador de muita qualidade, um meio articulador que também faz o lado. Foi vendido para o Corinthians nas dificuldades financeiras do Vasco e depois foi emprestado lá para o Panathinaikos. Essa aí é a carreira dele. É verdade que no Corinthians ele não conseguiu ser o jogador que se imaginou. O Denis Abraão procurou informações, conversou com muita gente e não conseguiu uma unanimidade com relação a esse atleta. Inclusive falando com o jeito do Escalando da Seleção Brasileira, que disse que ele não é um jogador brigador. Ele não é um jogador com perfil de Série B. Ele é melhor do que os jogadores do Grêmio, que não tem perfil de jogador alguns. Não é de Série B, ou de Série A, ou de Série C, ou de qualquer série que seja. O Matheus Vital é mais jogador que o Benítez. Se teve convicção no Benítez, não ter convicção no Matheus Vital é de enlouquecer. É de enlouquecer. Porque aconteceu isso. O Grêmio paga 300 mil para o Benítez. E o Grêmio tem a oportunidade de contratar o Matheus Vital. Que negócio está se formando? O Matheus Vital está voltando do empréstimo. Volta o Corinthians na janela. Já sabe, e essa é uma informação nova, já sabe que o Corinthians não irá utilizá-lo. Um grupo de empresários conhecidos do Grêmio, que já fizeram no passado muitos negócios com o Grêmio, e que são do staff de Matheus Vital, entregariam ao Grêmio. Ele sairia emprestado do Corinthians e ele viria para o Grêmio. Com a seguinte condição. O Grêmio iria, com o número X de jogos, efetivar a compra do jogador. Qual o valor sugerido nesse momento? Um milhão e meio de euros. Este é o negócio que pode estar fazendo com que Matheus Vital venha para cá. O que eu penso sobre isso? Eu não quero entrar tanto na questão financeira. Agora eu vou entrar no final do vídeo, mas na discussão do dinheiro. Com relação à régua do Grêmio, tanto o Rodinei, que eu falei no primeiro vídeo da manhã, como o Matheus Vital, eles entram sobrando no que restou do time do Grêmio. Essa mudança de fotografia que o Grêmio está propondo, ela não só recebe o Matheus Vital como jogador protagonista, como um dos principais. Olha como está se formando o time. Vou falar sobre isso em outro vídeo, de forma mais clara, mas tu agregando essas peças, tu muda essa fotografia que ninguém mais quer ver. Ninguém mais quer ver essa fotografia. Então, essa mudança de fotografia que causa jogadores como esse, e esse tem uma outra característica, esse não é veterano. Tem 24 anos de idade. E ele agregaria. Ah, é o melhor meio? Não é. Não é o melhor, mas é um jogador que faz mais de uma função do meio pra frente, o Roger vai ter opção, e ele é bom jogador. Ele agrega. Nós estamos na série B. Nós não podemos mais pensar em jogador protagonista da Europa neste momento. E esse jogador, tu conseguiria fazer um contrato também pra tu começar a ter uma base no ano que vem. E aí sim agregar peças pra fazer um time mais encorpado. Então, informação. Eu tô... O cara fica louco com esse tipo de coisa. Informação. O Grêmio conversou com pessoas, ele não foi unanimidade com relação ao perfil que o Grêmio procura. Por outro lado, existe uma viabilidade no negócio através desse grupo de empresários. Falei com um deles que não permitiu que eu desse o nome. Por isso eu não tô citando. Mas é muito conhecido do Grêmio. Fez muitos negócios com o Grêmio no passado. Tá? E não é investidor. É empresário e jogador. E ele viria, e aí ele faz o número X de jogos e o Grêmio tem a garantia da compra. Eles devem pagar o Corinthians agora pra ele vir pra cá, monta o contrato longo, faz um jogo, um número mínimo, tu faz o pagamento. E esse jogador está no Grêmio. Está no Grêmio. Basta apenas que o Grêmio tenha a convicção e que, claro, monte esse quebra-cabeça. Porque nós estamos falando aí de um milhão e meio de euros, o que não é pouco. O que não é pouco. Né? Eu sei disso, eu sei que o momento é complicado, mas o Grêmio parece começar a entender que se não fizer investimento, corre o risco de não subir. E isso pro Grêmio, se bom, aí preparem-se para uma tragédia. Preparem-se para muito, 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 muito problema. Que não é o caso, me parece, que as coisas estão ajeitadas. Como o Grêmio tinha todo esse reparo financeiro de uma boa administração financeira, o Grêmio está conseguindo jogar ainda e a tendência é que o Grêmio consiga fazer esses negócios. Matheus Vital, meia, 24 anos, é o jogador que tem viabilidade, que dá para fazer, que não é sonho de ninguém e que depende apenas que o Grêmio tome frente nesse negócio para terminar. Essa viagem do Denis Abrão ao Rio de Janeiro ajudou, agregou, e me parece que é detalhe para que esse jogador possa, ele se aproxima do Grêmio e a gente torce que ele seja jogador do Grêmio com o Kaiser, com o Guilherme, com o Lucas Leiva, conseguindo um lateral direito, com o Matheus Vital, a gente muda essa foto e vai rápido para outro momento. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio aqui no YouTube.